Seja um sócio torcedor, seja Botafanático. Ajude o fogão a ficar mais forte. Tenha desconto em produtos e serviços da rede de vantagem. Descontos em produtos e ingressos do Botafogo. Você ainda não é sócio torcedor? Vamos mostrar o tamanho da nossa torcida. Vamos mostrar que é orgulho de Ribeirão. Acesse botafanaticos.com.br ou venha até a sala do sócio torcedor no Estádio Santa Cruz. Eu sou Botafanático e você? Tudo isso de benefício? Ainda bem que eu já sou um Botafanático. Aí o Augusto Ramos na marcação. Everton dá um tapa. Faz boa jogada em cima do Alisson. Cruzamento para o Lulinha no travessão. Sobra do Alan Dias lá na esquerda. Volta a jogada na intermediária com o William Agrão. Que toque do Lulinha de primeira, hein? Ia ser um golaço, hein? Everton Silva caprichou no cruzamento. Foi muito baixo. Cortou a marcação com o André Rocha. E agora a proteção do Everton é arremesso lateral para o time da casa cobrar. Olha de novo o lance. Olha que bela jogada do Everton Silva ali. E o Lulinha definindo de primeira. O Renan Rocha, meu amigo. Só torceu, repara, ó. Fez um movimento. Raul. Abô dando certo ali com o Edmilson. William Agrão, Raul. Toquinho na frente para o Lulinha. Bateu, pro gol, pra fora. Premier Futebol Clube é o melhor time ao seu. Doveman Antitranspirantes. Protege sem irritar sua pele. O Mário volta a jogada no Fabiano Hélio. Jocinei. Arruma pra canhota que é a boa. Solta a perna. Bate forte. Gol! É de Jocinei. É do RB Brasil. Puxa pra canhota que é a boa. Bate bem. Me parece que até há um desvio. Bate na trave esquerda e vai pro fundo do gol do Renan Rocha. E há mesmo. Bate ali no Elis Sabiá. Vai mais longe ainda do alcance do Renan Rocha. Um tiro forte. Jocinei ganhou o lance do Henrique. A condição é legal. Ele dá o passe pro Edmilson. Arrumou, bateu pro gol. Jogou por cima. Jogada começou no meio campo com o Jocinei roubando do Henrique e tocando pro Edmilson. Edmilson dá uma olhadinha pra área. Não tinha ninguém. Então ele tinha mesmo que definir, ó. E chuta pro gol. Olha aí. Olha o Rodrigo Andrade carregando pra dentro da área. Batendo cruzado. Juninho! Uma grande defesa. Olha que bela jogada do Rodrigo Andrade. Carregando pra cima. Batendo cruzado. Juninho. Pontinhas dos dedos da mão direita. Evitando o empate. Tá aí o Rodrigo. Carregou. Deixou pra trás o Fabiano Heller e o Romário. E o Juninho... Não, acho que não é um resultado desmerecedor e vexatório. Penso que o jogo é dividido em duas partes. Primeira parte, o Red Bull foi melhor. Teve três aproximações do nosso gol. Conseguiu fazer o gol numa jogada que nós trabalhamos. Que nós mostramos no vídeo. Ensaiamos. Mas infelizmente no jogo, a única brecha que a gente deu pro Jocinei, ele conseguiu acertar e fazer um grande gol. Mérito dele. Agora, no segundo tempo, com as mudanças que tivemos, aumentamos um pouco a dinâmica do time. E penso que tivemos uma aproximação interessante na área do Red Bull. Faltou ali um pouco mais de estofa, um pouco mais de agressividade no último quarto do campo pra que a gente pudesse empatar o jogo. Volto a dizer, acho que é um resultado normal. Não agrada, lógico. Mas é uma grande equipe que tem os mesmos objetivos do Botafogo. Investimento gigantesco. E penso até que no somar dos 90 minutos, o empate seria um resultado um pouco mais justo. Mas, olha, alguns jogadores na saída do vestiário, um pouco até exaltados, até brigando ali com a torcida, falou que faltou vontade. E você vê que faltou vontade do Botafogo ou não? Não vejo por aí. Não podemos parar com essa conversa, gente. Pelo amor de Deus, faltou vontade de nada. Talvez tenhamos sentido um pouco mais o ritmo do jogo, porque nós jogamos na terça-feira, o Red Bull está uma semana treinando, descansando, se preparando. Talvez isso tenha faltado um pouco, sim, de perna. Talvez isso, sim, justifica. Agora, falta de vontade, não. Tanto é que no intervalo e no final do jogo, todo mundo estava se cobrando, todo mundo estava se dedicando ali para... Não satisfeito com o que aconteceu. Talvez tenha faltado, sim, um pouco de... Sentir o ritmo diferente que o Red Bull tinha por esses dias a mais de recuperação. Mas não acredito e não penso, pelo que eu estou vendo desse grupo, pelo que eu tenho trabalhado, e não vamos... Toda vez que perder, toda vez que perder, faltou vontade. Não é por aí, gente. Eles foram merecedores, fizeram um belíssimo gol. Nós batalhamos, insistimos, mudamos, flanqueamos mais o jogo. E a verdade é que no último quarto do campo nós não tivemos eficácia e não tivemos estufo para conseguir empatar a partida. Mas, olha, você já havia corrigido um problema que a gente identificou hoje na equipe do Botafogo, que é a saída de bola do meio campo para o ataque. Hoje o Botafogo errou muitos passes nesse exato, nesse momento que ele atacava o adversário e dava ao Red Bull a recomposição da bola, a recuperação da bola, e até o Botafogo que se recompensa trazia perigo no contra-ataque. O Botafogo corria, recuperava, quando ia de novo se armar, errava o passe de novo. Por que que hoje a sua equipe voltou a cometer esses erros? Você está fazendo uma análise perfeita. Ao contrário daquela situação de faltou vontade, nada disso. Você está fazendo uma análise perfeita. Perdemos o jogo também porque erramos muito. Erramos muito num fundamento que a equipe tinha melhorado bastante, que é o passe, transição rápida, jogados pelos flancos. E, enfim, não tivemos um dia feliz, não tivemos um dia tecnicamente. Tecnicamente o Botafogo não fez uma grande partida, assim como aconteceu na terça-feira, hoje não repetimos. E quando assim é, se paga. Se paga e, principalmente, falhamos num detalhe que a gente tinha alertado e tinha chamado a atenção que o jogador Jusinei fez o mesmo gol do mesmo lado do campo, igualzinho no jogo do Rio Claro. E a gente tinha chamado a atenção que ele tem essa qualidade. Mas, enfim, vamos continuar. Não temos tempo para trabalhar. Vamos continuar. Temos que recuperar essa turma aí. Tem uma viagem agora para Ribeirão. Amanhã já temos o treino. Temos que procurar recuperar para que na segunda-feira a gente possa treinar um pouquinho, recuperar e corrigir esses erros que nós cometemos hoje aqui. Mas, Ola, hoje o seu maior, assim, vamos dizer que nesse tempo de preparação que você vai focar são aí as finalizações. O jogo contra a Penapolência já havia perdido algumas. Hoje, novamente, acho que foi o crucial o Botafogo sair derrotado aqui, né? Rapaz, é aquilo que eu te falei. Nós temos... A gente vinha trabalhando já, esperando que essa sequência ia ser complicada. A gente acaba ficando numa situação que você tem que optar ou recuperar ou treinar. E aí você corre o risco. Se você intensificar os treinamentos nessa fase do campeonato agora, nessa fase desse jogo, que já na terça-feira já temos o jogo contra o último campeão paulista, você acaba perdendo o jogador, né? Então, são situações que a gente vai... Esse pessoal que não está jogando, a gente vai trabalhar em cima, estamos trabalhando em cima disso. e o pessoal que está jogando, nós vamos tentar corrigir, fazer um trabalho nesse sentido de como temos feito. Vamos tentar ver se a gente consegue reunir condições para que na segunda-feira a gente faça o trabalho pelas laterais do campo, finalizar, que a gente tem feito. Dentro do possível, dentro do tempo, dentro dessa situação toda que foi colocada, a gente tem feito. E esperamos. Não é também porque hoje a gente não fez, que a gente perdeu o jogo, que vamos crucificar A, B ou C ou A, B ou C setor do campo. Renan, se não me engano, fiz uma defesa no jogo todo. Então, vamos ter calma, continuar trabalhando, recuperar, galvanizar, para que terça-feira a gente possa fazer a lição de casa e recuperar esses pontos que nós perdemos hoje aqui em campeãs. Mas, olha, com a quarta equipe, o quarto jogo sob o seu comando, você vem dando oportunidades em sequência para o Giancarlo, né? Como que você analisa a atuação do Giancarlo hoje? Depois você tirou o homem de referência, depois voltou o Isaac também com os dois jogadores abertos, o Wesley e o Henrique do outro lado. Como que você vê a atuação do Giancarlo se ainda falta para ele tranquilidade para ele poder fazer o gol ou se o gol está pesando para ele? A falta do gol está pesando para ele? Não, o Gian pediu para sair no intervalo. o estado físico estava esgotado, a perna pesada, inchada, pediu para sair. Então, vem tudo em cima daquilo que a gente estava falando. O pessoal que não estava jogando, né? E vai sentir, sentiu, teve uma sequência agora aí do quarto jogo, se eu não me engano, terceiro jogo seguido. Agora vamos estudar, vamos ver se continuamos assim, até porque o jogo é terça-feira já, né? Contra o Ituano. Vamos ver se a gente consegue recuperá-lo. E volta a dizer, atacante de referência é o único que nós temos no grupo, né? Jogávamos fora, precisávamos fazer a transição ali, sabíamos que no começo do jogo eles iam vir, né? E a gente usou. Agora, o atleta, infelizmente, não conseguiu se recuperar o suficiente para fazer, para nos ajudar um pouco mais. e até achei uma situação profissional, o cara foi sincero, foi honesto, chegou no intervalo e falou que não tinha a mínima condição de continuar em campo, porque estava com a perna pesada, estava se sentindo muito cansado. Então, para já não entrar com o Isaac, né? E continuar com o problema que nós estávamos tendo ali com o desgaste do Rodrigo e do Zé, o que nós fizemos? Como nós botamos dois homens de velocidade na beirada, a gente pediu para que o Zé e o Rodrigo fizessem essa dupla de ataque, mas com possibilidade de fazer uma diagonal na velocidade dos meninos que estavam abertos, tanto o Henrique como o Wesley. E depois, com a situação que nós estávamos perdendo, procuramos, ainda tentamos, já que o Augusto estava com o cartão amarelo, o Bruno faz bem ali, e aí ficamos com o volante só, abrimos o Bruno na lateral, ficamos com o volante só, e colocamos o Isaac naquela função, a bola acabou passando ali duas ou três vezes ali para o garoto. Enfim, foi o que a gente tinha, as situações foram acontecendo e o Jean só saiu no intervalo porque pediu para sair porque estava esgotado fisicamente. Mas, Ola, para fechar, você na coletiva ante-jogo, você falou que tinha preocupação com cinco jogadores que entraram pendurados. Pelo menos isso, você saia satisfeito que nenhum desses jogadores tomou cartão amarelo para a partida contra o Itono, que é mais uma batalha. Como é que vai ser agora o planejamento para esse jogo que é mais um desgastante no intervalo curto? Um ponto é bom, mas um ponto nos dá uma indicação que não agredimos como tínhamos que agredir. Também tem essa situação. É aquilo que eu te falei. Nós já estávamos prevendo essa dificuldade nessa sequência dos quatro jogos. Já estávamos prevendo e fizemos de tudo, de tudo, estamos fazendo de tudo, o apoio total da diretoria, total, a diretoria, departamento médico, os preparadores físicos, tudo, estamos fazendo de tudo para tentar minimizar esse problema. Tentar minimizar esse problema. E tem confiança que na terça-feira a gente vai conseguir dar uma resposta muito melhor do que demos hoje. Mas, da minha parte para finalizar com você, eu vejo que você tem muito cuidado, muito carinho com os meninos do Botafogo, no caso, por exemplo, específico do jogador que eu vou citar que é o Wesley. A gente percebe que o Wesley tem velocidade, tem técnica, mas quando chega no momento de finalização ele peca ainda nesse fundamento. Tem como trabalhar ainda mais essa parte para ele poder ser um pouco mais eficiente na hora que ele ficar na cara do gol, por exemplo? Estamos trabalhando, estamos trabalhando. Ele foi trabalhando na base, a gente espera que na base esteja esse trabalho. E mais esse comentário que você fez, mais uma vez inteligente, vem a confirmar aquela tese que a gente está defendendo. É muito cedo ainda, é muito cru ainda para a gente apostar logo de cara na molecada. Decidir tudo. Entendeu? É muito, está aí, as provas estão aí, está tudo bem dito, bem mostrado e você teve a felicidade de fazer um comentário, comentário muito perspicaz que vem a confirmar todo aquele pensamento que a gente tem. É muito cedo ainda para esse tipo de cobrança dessa molecada no profissional. Então temos que ir devagarzinho, põe, tira, põe, tira, para que aí ele vá ganhando o tal do estofo, a cancha, que hoje ele não tem, não só ele, não só ele. Não é só ele não, são todos. Aquela história que eu comentei, maturação, o tempo de maturação, o trabalho de base, o tempo de maturação, as coisas não podem ser, as etapas não podem ser queimadas assim, para que aí não venha a responsabilidade toda e algum julgamento precoce e errado da qualidade ou não do garoto. . . Legenda Adriana Zanotto